Temos mais informações muito importantes sobre o próximo título da franquia Assassin's Creed e você não pode ficar sem conhecer. A Playstation Magazine UK publicou muita coisa, galera, muita coisa mesmo, e não dá pra não comentar, saca? Eu tô aqui no meu horário de almoço outra vez, porque almoçar não dá XP, né? Então bora fazer vídeo e espero que vocês curtam mais uma vez. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, como eu disse, muitas informações que foram passadas para a revista Playstation UK. Inclusive, o link eu vou deixar aqui na descrição e vocês podem conferir na íntegra, beleza? Segundo essas informações, o sistema de loot box que a gente via lá em Origins e Odyssey parece ter desaparecido, de acordo com a fonte que passou as informações, né? Enquanto armas e equipamentos únicos vão ser ganhos durante o gameplay e vão ser valorizados, tá? A gente já viu uma informação anterior sobre isso, algo como conseguirmos usar a mesma arma, os mesmos equipamentos, o mesmo traje do início até o fim da jornada, se a gente quiser. É, provavelmente, algum novo sistema de melhoria ou mesmo algo bem parecido com aquelas melhorias clássicas que víamos lá no Origins, né? Com o Bayek, a gente pegava lá, por exemplo, a Hidden Blade e ficava upando ela, o peitoral ficava upando e assim por diante. Talvez seja algo parecido. A Stonehenge, né, poderá ser visitada, como a gente já tinha imaginado, vamos conseguir escalar nela e ainda descobriremos segredos dos povos antigos que construíram esse misterioso monumento. Iremos nos encontrar com as tribos que ainda estarão adorando os deuses pagãos na Inglaterra dentro do jogo. Será que, né, não sei, eles têm algum vínculo com a Stonehenge? A gente vai ter que esperar pra ver. A mitologia vai ser tratada no jogo mais uma vez como em Origins mesmo, tá? Onde os deuses existem através da crença dos personagens. Isso nós já sabíamos, né, já havíamos até teorizado aqui, já que os diretores vivem afirmando nas entrevistas que o jogo vai ser mais focado na vida dos vikings e não na mitologia. Ao que parece, mais e mais vezes, isso se mostra ser verdadeiro. E eu dou graças a Deus, convenhamos. No mapa do jogo, teremos como procurar, né, escanear por locais onde vamos invadir ou mesmo fazermos trocas de comércio. Interessante esse lance, né, de troca. Já sabemos que os dracars, eles vão ser responsáveis pra gente poder levar os saques que nós fazemos pro nosso assentamento, né? Será que nós vamos ter aí um meio de depositar nos dracars também itens específicos que queremos trocar e levar, né, através dos rios até outras, sei lá, vilas, né, outras tribos, não sei. Seria legal, né? Acho que era dessa maneira que eles trabalhavam, né, antigamente, fazendo esse tipo de coisa. Então nós teremos aqui disponíveis no jogo também. Não foi dito como vai ser. Isso que eu tô falando é só uma suposição, tá? Mas se for assim, eu acho bem legal. Todos os membros da tripulação do navio de Eivor terão nomes e personalidades. Essas personalidades, elas vão persistir mesmo depois que os personagens, né, estiverem dentro do navio. Meu, provavelmente a gente vai ter aí um bravão que vai ficar resmungando durante as viagens, um medroso com a incerteza da vitória, sei lá, né, um engraçadão que vai ficar contando piadas. Vai ser bem legal isso aí, cara. Eu entendo com isso que o sistema de NPC, né, o sistema de personagens aí secundários do jogo vai ser muito bem trabalhado. Não é um simples NPC, pô, ele tem um nome, ele tem uma vida, ele tem uma personalidade, caramba. Cara, massa demais. Tá claro aqui que essa personalidade vai seguir ele pra onde for. Alfred, o grande, né, o reino que a gente conheceu lá no trailer cinemático, vai fazer uma jornada pessoal ao longo da história. Ele vai sim ser um antagonista, mas não um vilão. Olha aí, mais um ponto pra gente. A gente já havia teorizado sobre isso aqui no canal. No trailer ficou muito claro pra mim que vilão, né, vulgo templário aí, seria o cara ao lado do rei, com seu sorrisinho malicioso ali, a sua cara de espanto também, ao ver, né, um assassino no meio dos vikings. Cara, tudo isso deixou muito explícito. Na minha concepção, esse cara, ele vai ser induzido, né, ele vai ser mal conduzido, essa é a verdade, pelos templários e suas causas. E por falar em templário, pessoal, logo no início foi dito aqui que o Eivor vai aprender sobre a Ordem dos Anciões, provavelmente em seu primeiro encontro, né, com os ocultos que o diretor criativo mencionou lá no trailer cinemático comentado. Foi falado dessa vez que o game seria uma ponte entre os ocultos barra Ordem dos Anciãos, né, e assassinos templários, né, assassinos barra templários. Eu falei, pessoal, eu falei, e tem gente que me critica, né, dizendo aí que não tem como, onde já se viu, os dias de Maziaf estão muito longe do período do jogo. Velho, tá aí, meu? Se realmente isso que eu tô falando pra vocês aqui for quente, é bem provável que até o final do jogo estaremos chamando a Ordem de Templários e os ocultos de assassinos. Como seria feita essa ponte com o velho da montanha, né, em Maziaf, eu não sei, mas eu tenho aí as minhas ideias, tá? Quem sabe uma DLC avançando, né, bem no tempo, a gente não sabe. Mas estejam cientes que, segundo os diretores, esse jogo vai abordar todos os títulos anteriores da franquia, então segura aí que vai ser louco. O diretor narrativo, Darby McDevitt, descreve a narrativa do jogo como uma estrutura de pétalas de flores. O jogador deixa o local, passa um tempo, né, no mundo lá fora, explorando e tal, e é obrigado a voltar. Cada aventura seria uma pétala dentro de uma flor da narrativa. Poético ele, né? Algumas missões secundárias, elas adotam aí uma estrutura de atos, pessoal. Elas vão ser divididas em partes, por isso que eu acho que ele fez essa comparação aí, né? Muito do que a gente for encontrar, né, muitos dos personagens que nós formos interagir dentro dessas missões secundárias, eles não vão desaparecer, sem contar que você pode chamá-los para o seu assentamento também. Cara, isso me pareceu muito promissor, imagina você fazer aí uma missão, e depois de um bom tempo, né, você poder voltar naquele mesmo lugar, encontrar os mesmos personagens, quem sabe interagir com eles, né? Não sei se vai ser isso, mas é o que eu consigo entender aqui. Volto a dizer, não serão simples NPCs, mas personagens com uma vida, com uma história, com uma personalidade, e isso só agrega mais valor ao jogo. Foi dito também que uma vez que nós estivermos já estabelecidos na Inglaterra, nós teremos duas opções de abordagens, tá? Invadir ou construir alianças. Se nós optarmos por invadir, nós vamos conseguir trazer recursos para o assentamento e começar a cultivar terras agrícolas. Criando alianças vai ser o mesmo que nos sentirmos aí vulneráveis em terras estrangeiras, mas pode ajudar ao subjugarmos, né, parte do país. Imagine que vamos chegar num lugar para invadir, só que pelo poder que está junto de nós, né, a aliança que fizemos antes, vai amedrontar a galera dali e eles vão ceder coisas, não sei. Vão nos abrir passagem, vão nos ceder terrenos, né, é o que eu consigo entender. Por fim, foi dito que a lore em Valhalla vai estar espalhada em todo o mapa para que os jogadores descubram explorando. Então, galera, não é porque o foco aqui dessa vez, né, será o assentamento que você não pode explorar, bicho. Muito pelo contrário. Você vai ter recompensas consideráveis, principalmente aí de lore, né, vasculhando todo o mapa. Então, faça-me o favor, né? Procura mesmo. Como eu já falei para vocês, o jogo vai ter conexões com outros jogos da franquia Assassin's Creed. E agora, na revista, foi dito que essas conexões, né, vão ser aí uma ponte entre os títulos antigos e ainda os eventos que a franquia vai explorar, cara. Olha a Maziaf aqui novamente. Então, tô falando, mano. Tá... Olha, enfim. Parei. Beleza, galera? É isso. Temos muitas outras informações, porém, o tempo que eu tenho aqui agora é muito curto para poder estar trazendo todas elas, tá? Então, vocês vão lá no link, deem uma explorada, vejam tudo, tá? Que tem bastante coisa legal, sim. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Quer aprender da lore da franquia? A página Assassin's Creed Brasil, a CBR te espera, assim como também a Comunidade do Amino e o Grupo do Telegram. Lives todas as terças e sextas, às 19 horas, mas não é aqui, é em outra plataforma. O link também tá aqui embaixo pra você ir lá e já seguir, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!